Oi galera do programa Fannyquito, tá todo mundo estranhando. O que que é isso? O que que é isso, Patrícia? Você mudou o seu fanny? Mudei por uma, por um motivo muito especial, né? Sabe que eu fico de saco cheio, porque acho que já faz uns 12 anos, por aí, entendeu? Que essa galera todo ano pega no meu pé. E é o seguinte, aí eu falei pro meu colega, lá dono do espaço, colega, tem tantos programas de TV, por que que tem que ser eu? Por que que tem que ser eu? Ele fala, ah Patrícia, chega nas reuniões, eles só querem o Fannyquito, não sei se é mentira do Nilo, entendeu? Se ele é um mentiroso, viu Verinha? Seu marido deve ser mentiroso. Ou se a galera realmente prefere o programa Fannyquito, né? Ninguém tá entendendo nada, né? Não tá entendendo isso, né? Vestir azul, minha sorte, então mudou, porque está começando a GINCO 2017 do Colégio Objetivo. E hoje, eu estou aqui com a equipe Azul! Fiquei arrepiada, gente! Sério, esse uou aí foi demais! Eu vou entrar aqui, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, xê, 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 cheguei. A minha celulite, tudo aparecendo. Ó, tem um espaço aqui, ó, tem um espaço aqui. Oi, oi, oi! Gente, eu adoro, eu adoro. Eu fico de saco cheio, mas eu adoro, entendeu? Muito bem, olha aqui, Luiz, tantas meninas lindas, olha aqui. Essa coisa que eu esqueci, teu nome, como é que é? Gabi. A filha da Débora, do Buiquinho. Muita gente aí. É que eles mudam muito, né? Olha quanta menina linda, quanto menino lindo. Que galera linda, que, nossa, ó, demais, demais. E é isso aí, chegou, parece que foi ontem, parece que foi ontem. E, todo ano, eu mando, não quero nem saber, como é que é o nome da professora lá, da... Sandra. A Sandra, a Sandra, ela testemunha, mas todo ano, eu dou bronca, não dou? Vocês estão vendo aí o rostinho da Sandra. Eu dou bronca todo ano, em quem? Em quem, Sandra? Que eu dou bronca todo ano nos pais. Aqueles pais chatos, sabe, que não participam, ainda ficam enchendo o saco dos filhos, entendeu? Os meninos estão com prova, têm que estudar, têm que correr atrás, porque não é fácil. Não é fácil o que eles têm que fazer, o que eles têm que ir atrás para poder ganhar pontos. E ainda tem pai enchendo o saco, cara, eu não entendo isso. Fica quieto, cala a boca, não fala nada, deixa os meninos. O trabalho que eles desenvolvem é a coisa mais linda. E eles estão com prova na cabeça, eles estão com um monte de tarefas para fazer. Cara, pai, querido, com todo respeito, não quer participar? Então, deixa os meninos. É lindo esse trabalho, é uma lembrança que vai ficar para o resto da vida deles. Entendeu? Eles vão chorar nesse dia, porque eu já chorei toda vez que eu participo, porque eu vou lá no último dia, eu choro mesmo, porque é coisa emocionante, é uma energia incrível, é muito louco o negócio, entendeu? Então, é só isso que eu queria falar com os pais. Falo todo ano e vou continuar falando enquanto eu estiver participando com todos vocês. Muitos deles já se formaram, já são grandes profissionais, né? E isso me deixa muito emocionada. Às vezes eu encontro na rua, eu não tenho palavras para dizer o quanto que para mim isso é gratificante. Então, parabéns a todos vocês, sucesso para vocês, correm atrás mesmo, porque essa é a melhor fase da vida de vocês. Vocês nunca mais vão esquecer, não tem momento melhor do que este. Depois entra na faculdade, meu bem, aí vocês estão todos... ferrados. Tudo ferrados, porque é bem diferente. Então, parabéns para todos vocês, viu? Parabéns mesmo, de coração. Bom, vamos falar então o que está rolando, quando vai ser a final, quem vai falar, quem vai falar, quem vai falar, quem vai falar... Fala, amor. A final vai ser dia 25 de março. Horário, fala tudo. Horário, acho que é a partir das meio-dia, uma hora, lá no novo Colégio Objetivo, no ginásio poliesportivo, do lado do Vaca Louca. Isso, o Vaca Louca sempre é o ponto de referência. E me fala uma coisa, você como é que chama? Augusto. Augusto, adorei. E você? Ai, gente, produção, dá um close na boca, nos dentes, no sorriso desse menino. É de verdade? Você é mestiço? Eu sou. Gente, esse aqui eu perderia uma meia horinha facinho. Gente, que rosto. Para, menino, olha pra lá, que rosto mais lindo. Mara, como é que você chama? Pedro. Ai, Pedro, nome de homem, de macho, lindo. Nossa, adorei. Agora, me fala, o que que está rolando? O que que vocês estão correndo atrás? O que que vocês precisam? Convida a galera. Vamos lá, gente. Então, a gente sempre está tentando correr atrás de patrocínio, para conseguir alimento e cobertor para as pessoas mais carentes. E a gente sempre está tentando envolver o máximo de pessoas, tanto para ajudar a equipe e para se enturmar, tipo, o pessoal novo que está chegando na escola, para conhecer o pessoal mais velho e tudo mais. Sem ninguém que conhece, sai com vários amigos, é isso. A Luísa, você entrou ano passado? Entrei ano passado. Ai, Luísa, foi minha aluna de modelo. Que coisa linda. Ela era pequenininha. Fui na festa de aniversário de 15 anos dela, foi a coisa mais linda. Oh, inesquecível a tua festa, viu? Inesquecível. Eu falei até para o Túlio, da Zambiágio, para a mulher dele, né? A Márcia, da Zambiágio. Tem duas festas que marcou a minha vida. A festa da filha dele, da Giovana, e a sua festa. Foram as duas festas mais bonitas que eu fui. Mas nós não estamos para falar isso, é que eu falo demais, sabe? Nós estamos aqui para falar da GINCO 2017. Vamos lá. Quem quiser ajudar, patrocinar alguma coisa, é só. Algum contato? É só fazer o quê, Luísa? Manda mensagem para a gente, tenta entrar em contato com a gente, da Equipe Azul, gente, pelo amor de Deus. E lá no Colégio Objetivo, é isso? Pode passar o número, tudo bem? O quê? O teu número de celular? Você é louca! A Rosana me mata! Vai patrocinar a gente, aí manda mensagem, avisando com a Patrocina. Seu pai, o Guilherme mata, você precisa deixar um negócio desse, não? A gente, é só ir lá, ver no Google, Colégio Objetivo, fala, eu quero doar para a Equipe Azul, é isso? É isso. Pronto, pronto, muito bem. Eu quero saber o seguinte, e o grito de guerra, vamos lá? Um, dois, três! Chegou azul, vai poder estar, onde a quadra vai incendiar, vem me cuidar, a emoção, que transborda no meu coração, dentro do bom, mas de paixão, o sonho de gritar é campeão azulão. Jinko 2017, Colégio Objetivo, parabéns, Nilo, parabéns, Vera, parabéns. Como é o Falco? Eu falei, como é o nome daquele gordão mesmo? Falco é uma figura clássica, histórica do Colégio Objetivo, que está sempre presente. O João, todo mundo, toda a galera, toda a galera. O Selinho também. O Selinho. Você esqueceu do Selinho. Quer ver? Quem, quem, quem? É da sorte, hein? Já tá mais perto. Eu acho que tem que ser um em cada um. Não, não, eu quero um selinho só, dois selinhos. Nossa, meu namorado vai ficar com ciúme. Faz triplo, pronto, faz triplo. Como triplo? Aí ele vai beijar ele, triplo não dá. Aí, ó, eu sou muito sacana, se der triplo, na hora que vier, eu faço assim, ele vai beijar na boca dele. Tira a paro ímpar vocês dois, vai. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Sem nega. O que é nega? Não, tipo, é só uma lista. Joaquim Pô, joaquim Pô. Ele ganhou, ele ganha o selinho. Bom, é, vale que não. Você não quer me dar selinho? Não, mas é, oi? Você não quer me dar selinho? Não, não falei isso. Eu falei que quem ganhou, ganha o selinho. Brincadeira, vamos lá. Atenção, close, please. Vocês estão, a mulherada tá tudo morrendo de inveja de mim. Vai, fala a verdade, hein? Tá tudo morrendo de inveja. Vai, vamos lá. Tão me puxando aqui, ó. Fecha os olhinhos, tem que ser com os olhinhos fechados, românticos. Música, música romântica. Em câmera lenta, viu, produção na hora da edição, por favor. Mas aí eu vi com vergonha também. Todo mundo faz assim, vai. É que a gente dá uma coisa muito natural. Vai, não tem outra gravadora. Vai, não tem outra gravadora. Vai, pico, menino. Você vai bater pico? É, mas assim... Não é com língua, não é com língua. É com língua, não. Vai lá. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vai, ó o bicho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu não sei que ela vai dar. Eu tô muito fechada aqui. Foi. Gincana 2017 do Colégio Azul Equipe Azul é tudo azul Parabéns, galera! Legenda por Sônia Ruberti